Falar sobre saúde mental dentro da escola foi muito positivo e muitas situações foram sanadas, respeitando o sentimento do outro, se colocando no lugar do outro. A gente percebe que se eu precisar de alguma coisa eu tenho a que recorrer. E a nossa psicóloga, a Bárbara, ela é maravilhosa, fazia uma vez por semana e aí era sagrado. Tem dias que nós trazemos demandas que são coletivas, tem dias que nós colocamos demandas individuais. Os professores sendo atendidos, sendo informados, sendo formados e sensibilizados, o trabalho chega melhor dentro da sala de aula. Existem escolas que esse tipo de conversa não é plausível, não é o caso aqui dessa escola que eu estou atualmente. Aqui é uma escola bem acolhedora em relação a esses temas. O professor na sala de aula, ele é o maestro. Ele precisa estar muito equilibrado. O ambiente acolhedor se tornou a grande cereja do bolo. Uma pessoa adoece, não necessariamente por um fator, mas pela soma de vários. A perspectiva que me parece que é apresentada ao professor é, se você adoecer, é porque você é fraco, você é frágil. E quem acolhe os professores? A pessoa adoece por causa das más condições de trabalho e ele ainda é tratado como culpado do próprio adoecimento que o trabalho gerou para ele. Na verdade, não é um problema individual, é um problema coletivo. Então, a gente parte de uma outra perspectiva de dizer o seguinte, não é o indivíduo que está doente, às vezes é o trabalho que está doente. É importante que o professor, ele não se sinta sobrecarregado com as orientações que são feitas através de um programa de saúde mental. A partir do momento que a gente leva isso como uma obrigação, ele começa a ficar avesso a aprender coisas sobre saúde mental. A carga já é grande. Quando você não tem um apoio para você dividir essa carga, é difícil. Porque você quer abraçar tudo e não consegue fazer nada. Quando o professor começa a desenvolver as atividades que são propostas nesse ambiente que é o acolhedor, que é de confiança, ele vai percebendo que não é uma demanda profissional, que não é uma cobrança. Ele sente o bem-estar. Quanto mais a saúde mental, esse tema, é tratado como tabu, é tratado de forma isolada, é um prejuízo para todos. Não é só uma questão escolar, é uma questão pública, saúde pública. A escola, dado que ela trabalha com o conhecimento, ela pode pensar outras formas daquilo que ela está fazendo. Seja em reuniões de professores, seja mesmo entre rodas de conversa sobre os diferentes modos psíquicos de se estar no mundo. Um espaço acolhedor é você olhar o outro, ver o que o outro precisa. Escutar o professor não é fazer tudo o que o professor quer, coisas mirabolantes, não. A fala é muito importante para que ele se sinta pertencente e ajudando a construir aquele ambiente. A escola promotora de saúde, ela precisa ter diálogo, ela precisa ter espaços para coletivos, ela precisa dar margem de ação, precisa dar liberdade. E o profissional precisa se sentir apoiado. Acho que tem que ser um ambiente não de autoritarismo, mas um ambiente colaborativo. Não que não vão existir cobranças, mas que compreendam. Eu sei que se eu precisar de ajuda, eu tenho com quem contar. Quando você vai por vontade, é outra situação. O que foi o que aconteceu aqui? Ninguém aqui está dizendo que você é problemático, ninguém aqui está dizendo que você precisa fazer. Mas é importante que cada um sinta a necessidade para procurar ajuda. Eu não conhecia nada de saúde mental. Até estudar e perceber que se eu não fosse atrás das parcerias, se eu não validasse diariamente as ações dos meus professores, nada funcionaria. É bastante importante que o gestor tenha acesso a conhecimentos de saúde mental, para que as medidas sejam bem aplicadas, elas venham de uma fonte de embasamento científico forte. A gestão precisa entender. Se a gestão não entende, também ele não vai valorizar nenhum trabalho de formação. Então a figura do gestor, eu acho fundamental nesse processo. A gente tem que ser a base de sustentação para apoiar esse professor. Eu acho que entra muito na empatia, no respeito, na colaboração, no diálogo, a nossa capacidade de conseguir buscar alternativas. Se os gestores olharem para os professores com respeito, tudo vai mudar. Na verdade, o que ele precisa é ouvir e tentar montar um plano de trabalho ajustado às necessidades desses trabalhadores, para que eles consigam realizar o trabalho que eles têm que realizar. O professor está trabalhando com seres humanos. E dentro desse trabalho prescrito, ele tem essa função de formar as futuras gerações. Mas não é dele a responsabilidade por fazer as condições estarem adequadas. Dentro da escola você vai ter o diretor, acima dele na diretoria de ensino você vai ter os supervisores. Então todos esses gestores, sejam eles locais dentro da escola ou acima, eles são os principais responsáveis por garantir aos professores condições de trabalho adequadas. Tem muito professor solitário, tem muita escola solitária. Então eu acho que é uma coisa em escada, sabe? Assim, descendo. A estrutura municipal tem que pensar em como ter bons profissionais, mas que sobretudo também tem uma estrutura mental melhor, que tem uma qualidade de vida melhor. Não me acho a protagonista da situação, mas eu me vejo como um alicerce. Essa escola que acolhe o problema de um é o problema de todos. Mas a vitória de um também é a vitória de todos. A escola de antes individual, a escola de hoje mais coletiva. E, consequentemente, sem dúvida nenhuma, mais vitoriosa. E aí Amém.